Olá, boa tarde. Estamos de volta com as notícias do governo federal. Daqui a pouco, às 13h30, em uma entrevista coletiva, o ministro da Defesa Aldo Rebelo vai explicar como será o dia de mobilização nacional para o combate ao Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. O repórter Ricardo Carandina, ao vivo, tem as informações. Oi, Carandina, boa tarde. Olá, Daniela, muito boa tarde. A você, olha, todos os órgãos do governo federal vão participar da mobilização contra o Aedes neste sábado, junto com governos estaduais e prefeituras municipais. 220 mil militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica vão atuar em cerca de 350 municípios. O objetivo é conscientizar a população sobre a necessidade de eliminar os focos onde pode se reproduzir o mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, febre chikungunya e o vírus zika. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu nesta quarta-feira com vários ministros, entre eles o da saúde, o da defesa e o da integração nacional, para definir como vai ser a mobilização. E daqui a pouco, o ministro da defesa, Aldo Rebelo, vai divulgar as ações que vão ser desenvolvidas neste sábado de mobilização contra o mosquito Aedes aegypti. Daniele. Obrigada, Carandina, pelas suas informações ao vivo. E antes mesmo do Dia Nacional de Mobilização, ações contra o Aedes aegypti e as doenças transmitidas por ele são realizadas em vários pontos do país. Em Braslândia, no Distrito Federal, por exemplo, pacientes com dengue terão atendimento exclusivo no Hospital Regional da Cidade. A partir desta quinta-feira, quem chegar à emergência do hospital com suspeita de ter sido picado pelo Aedes aegypti, será encaminhado à unidade de atenção à dengue, composta por três tendas montadas pelo SAMU no estacionamento do local. Em uma das tendas será feita uma triagem. Em caso de suspeita de zika ou chikungunya, os pacientes serão redirecionados ao hospital. Para suspeitas de dengue, existem duas barracas, com teste rápido e hemograma, além de dez leitos com suporte para soro. A medida visa dar agilidade ao atendimento, liberando o pronto-socorro para outros casos. Braslândia foi escolhida para receber a unidade de atenção à dengue por estar numa região com um grande número de casos da doença. Até 2 de fevereiro, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal registrou 1.073 casos de dengue em moradores de Brasília. Em busca de uma vacina contra o vírus zika, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, anunciou nesta quinta-feira uma parceria entre Brasil e Estados Unidos. Paola De Horte. O governo brasileiro assinou hoje acordo com a Universidade do Texas para o desenvolvimento de uma vacina contra o zika vírus, que segundo o Ministério da Saúde, é o responsável pelo recente surto de microcefalia no país. O Ministério da Saúde vai investir 1 milhão e 900 mil dólares na parceria da universidade com o Instituto Evandro Chagas, que pode levar ao desenvolvimento de uma vacina no prazo de 1 a 2 anos. Após esse prazo, a vacina será conduzida para testes. A Universidade do Texas foi escolhida por ser considerada o centro mundial mais especializado em pesquisas com arbovírus. O estudo será conduzido por pesquisadores do Instituto Evandro Chagas, que irão aos Estados Unidos para trabalhar na pesquisa. Aproximadamente dentro de um ano, nós poderemos ter a vacina desenvolvida, não é a vacina para ser aplicada, em torno de um ano, podendo ser menos. Aí depois de desenvolvida a vacina, vem os testes, vem os ensaios clínicos e a produção da vacina para poder então ser comercializada e aplicada. E a presidenta Dilma Rousseff se reuniu esta manhã no Palácio do Planalto com os ministros da Casa Civil, Jax Wagner, Nelson Barbosa da Fazenda e Valdir Simão do Planejamento, que compõem a junta orçamentária do governo federal. A expectativa é que seja anunciada ainda esta semana, anunciado um novo contingenciamento, que é uma economia preventiva de recursos do orçamento da União. O governo tem adotado uma série de medidas para reduzir despesas, como cortes em diferentes gastos, para atingir a meta de superávit primário, a economia feita para o pagamento da dívida pública. Tais ações sempre são realizadas sem afetar os principais programas federais. Em entrevista exclusiva esta manhã para a TVNBR, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patruz Ananias, fez um balanço das ações voltadas para a agricultura familiar em 2015 e falou sobre as expectativas para este ano. Nós temos um balanço positivo. Nós avançamos com o Plano Safra, aumentamos em 20%, chegando a quase 29 bilhões, os recursos do PRONAF, do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Quando nós lançamos em junho de 2015 o Plano Safra da Agricultura Familiar, com a presença, a liderança da presidenta Dilma Rousseff, a presidenta anunciou a criação da ANATER, da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que nós estamos agora consolidando, e com isso nós damos o segundo passo fundamental no apoio à agricultura familiar. O primeiro é o crédito. Além dos recursos, nós garantimos também, pela ação da presidenta Dilma, com juros abaixo da inflação, portanto, juros negativos. Agora avançamos com assistência técnica. E o nosso terceiro objetivo, agora mais para 2016, é ampliarmos os recursos da compra, da compra direta. A entrevista exclusiva com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patruz Ananias, você assiste na próxima segunda-feira, às 5 da tarde, no NBR Entrevista. O governo vai aperfeiçoar as políticas de prevenção à violência contra a mulher. O Ministério da Justiça criou um grupo de trabalho para desenvolver ações de proteção às mulheres vítimas de violência em todo o país. O órgão também estuda um projeto pedagógico nacional para capacitar policiais para ações preventivas. A proposta também prevê iniciativas para qualificar a investigação em crimes e assim reduzir os casos de feminicídio, o assassinato de mulheres. E nós voltamos logo mais com outras informações. Continue na nossa programação. NBR, a TV do Governo Federal.